Música 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 E aí Brasil Brasil Boa tarde amigo E comecsss Fala galera Beleza o que que me fala aliás Tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar a vocês O Sesco Fast mano patrocinador fiel Aqui do canal e graças a força de vocês Liberaram mais um dólar pra todo mundo Que utilizar o cupom ALEAS Caso você queira depositar qualquer coisa E continuar aqui jogando aqui no site Mano não esqueça de utilizar o cupom ALEAS E utilize também o link Sempre o link da descrição fechou? Tamo junto galera E bora pro vídeo É dois zero liquid? De jeito nenhum Dá pra gente ver essa Nossa 2x2 tenso aqui 2x2 tenso tá na Meu Deus Tá na mão do Fer X1 X1 Nossa Ele não imagina X1 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 X2 X1 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 X2 X1 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 Cabe? 3 Nougal? É, porque hoje tem Imperial, hoje tem Púria, MBR. Triplo Nougal? Mas é MD3, então é 9 Nougal? Ué... Não, aí tá ficando... 3 MD3? Não. O resto ganhou. Muito, né? Clown Nine, Liquid, né? Que beleza. Que beleza. Um por um. Ó, e tá dando pra escutar legal o fone deles, né? Caramba, tá dando pra explicar. Hum, mas errou essa smoke, Falenzão? Ou essa daí não errou? Ele errou, né? Ai! Nossa! Guardou a W, não é ruim. Ó, pra cá o Elige tá esperando, ó. Beleza, Feiro. O Feiro tá só esperando a smoke passar. Já pegou a informação? Ai, tomou no pé, já completou na Fly. É 2x3, o professor vai ter que... O Fênix, ele demorou pra jogar, né? Ele tava de Eagle. Ó... Demorou um pouco pra jogar. Vamo ver se ele consegue tirar mais uma arma. Nada, ficou ali só com a Eagle Man, gente. Eles esqueceram, Gal. É, é, é... É, é... É, é... É, é... É, é... É, é... Opa! Opa! Ai! Beleza, Vini! Beleza, Vini! O Cameraman deu uma moscada? Troca, dá cá pro primo! Ué! Meu Deus, o Feiro tomou ali uma rasgada. Mas conseguiu pegar a Kill. Chegou por trás, caiu o Feiro. Ó, avisou que já tem nas costas. Opa, pegou a C4. Já sabe, vai plantando. A gente... Ó, olha o Fênix, olha o Fênix. Boa, boa movimentação do Fênix, ó. Opa! Tomado! E agora o Vini tem que ganhar tempo pro Fênix. O Fênix pode pegar essa passagem, ó. Já tá cravado. Toma! Que beleza, hein, velho? Vamos embora! Olha o Shox. Ô, o Shox, ele avança, avança essa partida aqui, hein, mano? Ele tá numa... Porra! Ele já tá jogando... Ele tá... Beleza, Fábio. Fica mirando em cima. Opa, opa! Ai! Calma que tem um Boltalha B. É, agora ele bagunçou, ele bagunçou. Ele bagunçou aí, ó. Conseguiu o que ele queria, né? Vamos ver. Nossa, e o Shox ainda tá mirando Boltalha vindo da B, ó. Ele tá... Ele sabe, ó. Ele sabe. Beleza, Boltalha. A gente tem... Tem 30 segundos e aí fica um chama-chama de atenção, ó. Beleza. Porra! Falemzão, cara. E o NaFly tomou ali. Quem? Falem! Vai descer pra B? Será? Tem 20 segundos. É, o Fallen vai ter que tirar, chamar a atenção. O Fallen morre, o Boltz mata e o Boltz joga a X1. Ó, já avisou que é B. Ai, pegou. Ué. Ai. Ai. Estamos sem tempo já. Vamos matar o Fallen depois do tempo. Corre, Fallen. Nossa. Ó lá. Aí jogou o filho do velho. Vambora, vambora. É o Balé. Nossa! Caralho. O cara foi arremessado. Eles vão. 4x4. Caramba, dá pra... Que isso, Alci? Meu Deus. Caramba, o que que os caras fizeram aqui? Meu Deus, cara. Não dá. Não dá. Não dá. Mas é que dava pra ser melhor, né? Tá bom. Ele tem 5 kills. Duas dele foram naquele round de front mais importantes do do Raul. Mano. Ô. Beleza, cara. O cara tá lastrando o Shox, velho. Ele tá lastrando. Que coisa é essa, velho? Que coisa é essa, velho? Que coisa é essa, velho? O Fallen tinha olhado. Agora o Elite já começa a gritar C4, velho. Tem 18 segundos. Vai ter que roubar essa C4 rápido aí, o Boltalha. Ó. Cara. Como é que foi? Não tem tempo. Não tem tempo. Me BRzamos aí no último round. Mas 11x4 tá de boa, velho. Vamos ter calma. Cara. Bora. Ó. Ó. Vários. Beleza. Beleza, Fer. Beleza. Exato. Mais uma. Já chegou por trás. Ó. Uma só. Uma só. Relaxa. Relaxa. Uma só. Assustou. Calma. Elijão. Elijão. Meu Deus. Já deu mais uma ali, né? No corpo. O Vini acabou morrendo ainda por na Fly. O que é isso? O que é isso? Toma no Rebra, cara. Aqui acabou. Nossa. Ele tá falando, né? Que ele tá com o HP baixo, ó. Ele tá falando, né? Pode ir pra cima. Putz. Agora machucou, né? Nós precisava desse... Bom. Não, velho. Aí caiu o Feiro. O Fênix consegue devolver a kill. 3x4. Tá entrando. Já tomou muito dano o Fênix. O Vini tá junto com ele. O Fênix não consegue mais uma kill. Consegue agora o Vini. Caiu o Fênix. 2x2. Beleza, Vini. Calma. 2x2. Os dois estão juntos. No caminhão. Voltou. Meu Deus. É um x2. Falou que já tá com o HP baixo. Já avisou. Consegue dar o reload. Tava com 3 balas. 14x4. Tomou a HS. O Fênix. Beleza, Vini. Calma. Vai pegar a K. O Fênix tá ali esperando. Ai. Olha aí. E o Feiro... O Feiro voltou pra ceder. Aqui acabou. Calma, Gal. 2x2. É só o Vini. Arrisca B, Vini. Arrisca B, arrisca B. Já giraram. Já giraram. Take my energy, Vini. Isso, moleque. Beleza. Ele veio. Desceu? Beleza. Ele vai ficar com o ladinho na Molotov? X1 do jogo, hein? Se o Vini ganhar aqui, eu acredito. Ai, valeu, velho. Nossa, ele entrou no ângulo certo ainda, mano. Jogou bem, Vini. É só o primeiro mapa. Esse mapa aqui é Pique da Imperial. E aí tem uma Vertigo na sequência. E se a gente perder esse mapa, espero que tenha também, né? O último mapa aí, uma Mirage. Mas aqui a gente vai virar, velho. E aí tem uma Vertigo na sequência. A gente vai virar. E aí tem uma, né? Não tá ligado. A gente vai virar. Não tem uma. A gente vai virar. que beleza botar ficha eu acho que eu vou botar ficha cara eu tô acreditando eu toca bem tranquilo beleza falem beleza feira olha que maravilha aqui é o ot aqui é o ot o lixão e a linha lisa do elizinho é cara o opa o time da o time da líquido tá jogando bem também cara tá jogando melhor quem chamou oito aí ó mas aí tinha que ter um pouco de calma só né isso espera espera lá chegamos hoje quem agora chamar o 10 né quem chamou 10 aí agora é a sua vez agora já já entra na responsabilidade de cada um né agora se a imperial perder pode a nossa pequeno final fer caiu nossa caiu per caiu fênix fala em consegue aqui não consegue a trete nossa senhora beleza beleza 2x2 calma calma ó pegou pegou a info vamos vamos fica na bomba e o 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 Porra, valeu, velho. Valeu. Primeiro jogo. Já vem Smoke, Molotov. Na entrada, é B. O Fênix conseguiu achar uma balinha ali, mas não tirou muito dano. A B é deles. C4. Vai, já sendo plantada. Já tomou ali, né? Tentando dar o pé. 4x5. É o retake. O Nitro já colou ali, ó. Nossa Senhora, pegou. Seco. Beleza, calma. 2x3. Beleza, 2x2. Tem kit. Não tem kit. Vai olhar, não vai olhar. Beleza. Beleza. Tem que acreditar, porra. Tem que acreditar, porra. Os caras jogando pra cima. Beleza, botalha. Beleza, Fênix. Beleza, Alci. Beleza, Vinão. Calma, 3x1. É só o Chox. O Chox, ele não tá com muita paciência hoje pro jogo, não, velho. Mas, ele é perigoso. Francês aí, né? Chox, experiente francês Chox. Contra a Fallen, Fer e Vini, velho. É tudo que a gente não precisa é tomar um round assim. Já pegou a C4. Ele tem um sonho. Ele tem um sonho. Será que ele vai trombar com o Vini, ó? Hum, o Vini tá ali meio que num contrapé. Olha lá. O Vini tá ali. O Vini tá ali. Ele acertou, né? Uma bela bala ali no peito do Fallen. Tirou metade da vida. Mas, olha o Fênix. Saiu com 13 de HP. Conseguiu picar a mula. Sai com vida. E sai com a kill, né? Tá cego. O Fallen não conseguiu. O Fer também não. Aí, guardou. Aí, guardou. Guarda. Guarda, Imperial. Bom, vamos ter calma, né? É que eles deixam o microfone mais pra pegar uma comemoração, né? Então, quando eles estão só conversando, fica até um pouco baixo pra entender. Nossa, aí caiu dois moscando, né, velho? Já caiu o terceiro. Caramba, velho. Vai ser difícil. Esse time da Liquid hoje veio diferente, velho. Esse time da Liquid aí. Olha lá. Foi o 2-1-2 mesmo, velho. Foi o 2-1-2 mesmo. Ai. Ah, tá muito difícil hoje, né, cara? Tá muito difícil hoje, velho. Olha isso. Ele já. Ninguém me contou, não. Ó. Caí no pé. Já mato primeiro. Ficou com 16 de HP. Já. Tô falando, porra. 1x1. Bora, Vini. Ai. Vixe. 1x1. Não pode morrer antes, velho. Então é, porra. Eu ouvi o que o Falling falou, parece, né? Beleza, Fênix. Calma. Tem que escolher as nossas forças, né? Onde vai brigar. Beleza, Vini. Aí foi abençoado o time. O tiro, né? Passou do lado. Ai. Não, Linho. Não. 2x3. Bomba plantada. A B é deles. A Dona Morte vem aí abrindo. Abre daqui. Dá uma olhada. Pega uma kill aí. Boa kill. 2x2. Ainda tem uma legião com 8. Atira! Ah, tá do outro lado. Ó, ó o Shox, velho. Deixou passar. Deixou passar de novo. O Shox tá todo lurkerzão maroto. Lurker safado aí, ó. Lurker sujo. Olha o Shox, cara. Caramba, mano. É isso, velho. Tá o jogo inteiro ele na pilantragem, hein, mano? Humilde, velho. 6. 6, 6. 6, 6. O lado TR tá forte na Vertigo, velho. A gente tá vendo muito time sofrendo ele de CT. Beleza, Fênix. Olhe. Ó. Beleza, beleza. Beleza, Fênix. Tá queimando. Escutou. Escutou queimar legal. Olha o botalho. O botalho é tirando, né? Pra direita e esquerda. Beleza. Terceira kill. Fala do Fênix aí, velho. Que certeza. Nice, guys. 7x4. Vambora, velho. Vambora. Vambora. Tem desse smoke, ó. Direita e esquerda. Mal sabe ele que o Vini tá ali do lado. Agora ele sabe, ó. Já entrou no pre-file. Consegue aqui. O Fer tá meio, né? Fora de posição. É pego pelo Nitro por baixo. O Fallen chega de AW. Não sei se vai dar tempo. Porque o Elijão, ó. Já chega. Toma a Molotov. O Elijão quer justamente punir o Fallen. Fallen consegue aqui no Nitro. E o Fênix matou o Shox, que é o Lurker. O Cameraman ficou moscando no Elijão. Eles escutam, escutam, escutam. Eu acho que... Olha lá. Escutam. Ai. Já avisou, né? Que... O que a gente tinha escutado. Beleza. Ainda conseguiu acertar um tiro no peito. Agora caiu na Fly. Consegue matar o Boltz. Só o Fênix traz o Clutch pra nós. 8x4. Mano, os caras tão... Porque a gente ganhou uns rounds no milagre, né, velho? É. Hoje, cara... Esse pistol mesmo aqui de CT foi milagre, né? Foi o Vini, né, velho? Teve aquele 2x4 também, o Vini e o Boltz, velho. Então... Ontem, esse time da Liquid perdeu, mas perdeu pra uma Cloud9, né? Que a gente sabe, velho. Não é um adversário fácil a Cloud9. Não, de jeito nenhum, pô. E eu concordo com isso, pô. A Liquid tá toda... Os Nufflers com... Com o BT, né, mano? Então, os Nufflers, né? Cara, sem maldade. Ou se é o policíte da Betiglo, velho. É isso? Cara... É declarado. Ou se ele vai entrar na top 10 esse ano, velho. E aí você tem, porra, o nada nem mais nem menos, velho. Cara, o maluco que foi se aprimorar no valor, no outro FPS, voltou pro CS e os Choques, cara. Uma lenda francesa. Esse time da Liquid, velho. Não tá de sacanagem, velho. Eles não são ruins. E eles são um time que tava ali sendo aquado, né? Perde hoje, perde ontem, mas talvez não perde amanhã. Olha aí, ó. Pistolzinho, pistolzinho. Não vamos vender barato, não, velho. E aqui vendeu. Ou se, tu não é disso, ou se. Terroristas ganham. Aqui, agora... Beleza, fala, hein? Beleza, Fê. Beleza, Fê. Beleza, olha o Fê, velho. Vou aqui pra cima dele. E se mexe dois. Ó, o Nito já foi explotado, é correr pro outro bombe, que vai ter no máximo um lá, né? Se você já viu um bombe no 5x2, você corre no outro bombe, que você tem a certeza que vai ter no máximo um. Se você for no bombe que você viu um, pode ter dois lá, né? Que é o caso que tinha dois lá, ó. Beleza, 13x5. Tem que acreditar. A gente tem que vender caro. Uma bala só, hein? Beleza. Tá calminha, ó. Falem, vai olhando. Ele já vai tentando varar. Vai reposicionando. Falem, tem um espaço, velho. Espaço importante aqui. Hum, recua. Calma. Beleza, palenzão. Hum, Nitro devolve lá. Ficou... Ai, ai, ai. 24 de HP. Beleza. Ó, falaram, vai chegar a coach lá, ó. Vai chegar a coach lá. Chegou o coach já tomando. Beleza, botalha. Falaram já, né? O cara da B. Tá afim de puxar um 10, não, maestro? 10, do 13, 10... 7 por 10? Não, 13, 9. 13, 9. 9, você puxa? 9 sem a gente tomar nenhum, eu garanto. Digas de passado, você lembrou um assunto aí que o mapa passado pode pôr na sua conta, né, Tigão? Culpa minha total, desculpa. Ele escutou. O outro escutou. Tá sem kit, não, na Fly. Beleza, Fly. 13 a 7, vambora. Vambora! Vambora! Príceps, tranquilo. Aí. E hoje vai batata também? Pois é, já tem que ir lá, já tá rolando ali a batata e o ovo. Beleza, botalha. É o bonde do dorme sujo, velho. Acontece. O bonde do dorme sujo, é o cheiro verde, porra. Cheiro verde, vamos que vamos. Pra cima dele, empurra. Beleza, Fallen. Calma que é 3x4, né? O botalha tá vivo. 10 de HP tá vivo. O elijão tá ali, né? Bota só, vai, elij. Caramba. Ó, caiu o botalha lá. Cara, ele fica olhando, né? Pela cantola ali, ó. Que isso, elijão? Beleza. Volta pro plant. Volta pro plant. O cara, tem smoke ainda, tem uma smoke, velho. Tão sem kit. Beleza, Fallen. Vai, professor. Por favor. Beleza! Vai, cara. Vamos! Que beleza! Ganhar 3 sounds, perder 1. Se ganhar depois 3 e perder 1, é 15x15. Olha o nitro. Beleza, Fenix. Oh, oh, oh. Ai, como não morre? Praga. 4x4. Saiu com 11 de HP, o elij. Respira. Vamos acreditar, guys. Nossa. Forma plantada. Maravilha. É no bom ver alguém ali na poção do Michel, velho. Beleza, beleza! É 3x3. É 3x3. Vai vir aí, ó. O retake. Ai. Fallen devolve a kill. 2x2. Fallen e bolts, bolts e Fallen. Não conseguiu reposicionar. Não! Não! Dinheiro. Caramba. Olha o choque. Quase. Ai. 4x2. Feira e Fenix. FF. Beleza, Fenix. Bola seca, mano. Ó. Ai. E os caras vêm pro trade, né? Ó lá. Ó lá. É agora, Gal. É agora? Hoje tem? Pô, ainda não teve, velho. Tipo, um clutch muito, muito importante do Fenix. Pode ser agora, velho. Agora, Lins. Tem estrela, velho. Ó, o ou se girou. Tá rolando. Tá rolando. O que está acontecendo? Ó. Beleza. Opa. Interessante, hein? Caramba, velho. Fenix. Nossa, ele jogou bem, mano. Ai, que mentira, velho. O que foi isso, mano? Jogou bem, mano. Caramba, velho. Valeu, velho. No momento, Imperial 9, Liquid 15. São 6 match points pro time da Liquid. Pode estar eliminando. Ah, Imperial, aí. O nosso The Last Dance 2x4. Pô, mas nem um terceiro mapinha, né, velho? Hoje não deu, Gal. É. Mas valeu, velho. Ainda vai ter muita dança ainda, velho. Tá, valeu, velho. Dezesseis. Ah, no duplo dezesseis a nove, né? A Imperial está eliminada, velho. Olha. Ai, duríssimo, velho. Pô, mas é o que é, né? É o que é, Gal. É o que é.